Fala galera, no videozinho de hoje vamos falar de uma série que está no Star Plus, que já foi finalizada na Xará, chamada Only Murders in the Building, traduzindo ao pé da letra como eles mesmo falam no decorrer da série, que são os assassinatos, somente os assassinos do prédio, seria somente assassinatos, enfim, não traduziram, está aí em inglês, está maneiro, é a seriezinha que conta com o mega elenco do Martin Schor, Selena Gomez e Steve Martin, cara, muito maneiro, a gente estava esperando finalizar a seriezinha, para trazer ela completa para vocês aqui, a nossa crítica, sem spoiler, beleza? A galera aqui que está procurando, tem gente que lançou episódio por episódio, a gente aqui no Cinefro sempre espera fechar tudo para trazer para vocês, beleza? Bom, a galera que é de casa, né, até perguntou, teve um amigo comigo, você está assistindo essa coisa? Estou assistindo, o videozinho está aqui para vocês, beleza? Agora, como eu já falei, você chegou aqui agora, ainda não inscrito no Cinefro, poxa, se inscreve aqui no canal, se inscreveu, é automático, vai ali, ativa o sininho para receber as notificações, sabe por quê? Porque no Cinefro nós temos vídeos e novidades todos os dias, gostou do vídeo? Deixa o joinha para a gente, né? De cara, já falei do elenco, deixa, né, que tem mais gente no elenco? Tem, mas só esses três aí já levaram, assim, a série com o pé nas costas, tá? São episódios rápidos e tranquilos de assistir, de 35 minutos, tá? A gente que assistiu esse semanal, né, foram 10 semanas, né, acompanhando, falaram, pô, e agora? E agora? Como é que resolve isso aí, né? Do que que se trata a história? São três, assim, no início da história, desconhecidos, que moram no mesmo prédio, né, o edifício Arconina, né? Onde acontece um caso de assassinato, tá? E tá essa moda aí da coisa dos podcasts, né, eles acabam meio que descobrindo que tem coisas em comum, né? O personagem do Martin Shaw, ele era um produtor, né, que parece que ele conhece todo mundo, né? O Steve Martin é um ator que fez uma série muito famosa, mas assim, já caiu no esquecimento, às vezes ele é reconhecido na rua, tá? E o personagem da Selena é uma menina, assim, misteriosa, que mora no prédio, tá? E eles começam, e eles são viciados também já em podcasts de assassinato, tá? Só lá, por que a gente não faz o nosso? Vamos tentar resolver esse assassinato aí. Cara, não é só a história do assassinato, tem muito mais coisa no plano de fundo, mesmo também estar envolvido o personagem, né, da Selena, né, ela tá... Tem muita coisinha pra contar dela ali. Agora, Steve Martin e o Martin Shaw dão um show à parte, tá? Uma coisa que eu não posso esquecer de falar aqui, a dublagem está mega sensacional. Não, tá? Eu assisti... Teve um episódio em questão, né, que eu assisti no original, e depois... É, eu sempre faço isso, isso é um fato, tá? Lembrada, o Steve Martin pra mim é um dos caras mais engraçados que eu vejo de filme de comédia. Se você perguntar pra mim, o melhor filme de comédia que eu vi na vida pra mim ainda é com o Steve Martin, tá? Que é o Panaka. Já falei isso aqui no canal e tudo mais. Cara, ele continua mantendo aquela veia ali engraçada dele de comédia, o timing dele de comédia é maravilhoso, né? E a dublagem, como eu já falei aqui, não vou citar todo mundo, mas está sensacional. Parabéns aos envolvidos de direção e tudo mais. Beleza? Bom, a história é basicamente isso, né, Chará? A coisa de descobrir o assassinato do prédio, só que tem muito mais coisa. E trilha sonora, participações, né? Cara, tem um Sting, posso falar do Sting? Tem um Sting na série. Olha que loucura, tá? Sting é vizinho dos caras. O vizinho do Sting mora no prédio, olha que loucura, tá? Enfim, não é só um assassinato pra resolver, a gente mesmo aqui estava comentando. Eu achei sensacional. E outra coisa, posso falar? Não é spoiler. Quando você chegar no final, você vai falar, poxa, a série vai ser só isso. Tem um gancho, né, Chará? Fenomenal. Pra continuar essa história aí, que a gente pensa, poxa, já que envolveram tanta gente boa, né? Eu achei que ia terminar ali a coisa do assassinato. Tá, pô, é uma minissérie, acabou. Cara, vale muito a pena. Eu achei a série sensacional. E vou dizer pra vocês, né, cuidado com os spoilers que tem pela internet, que estou aguardando a segunda temporada. Chará, você gostou, não gostou? Fala pra galera aí. Gostei, é engraçado. É bem divertido. O Martin Short tem muito tempo que eu não vejo fazendo nada. Né? Fazia muita comédia lá nos anos 80. Pô, Viagem Sólita, com Dennis Quaid e a Meg Ryan, que pra mim é um clássico dos anos 80 da ficção. O cara tá ali, você vê que o tempo passou pra ele também. O Steve Martin, o tempo parece que passou um tempo, né? Congelou, né? Congelou, tá? Porque aquele cabelo branco ele já tem, ó, tem décadas, né? Mas continua sendo bom no que sabe fazer, tá? Tem a cena do Steve Martin, eu vou falar com ele depois, porque a gente nem comentou muito sobre isso antes do vídeo. Falei, cara, tinha uma cena que eu achei bem boba, mas não tira o mérito da série. É a série de, vamos dizer assim, é um suspense policial com comédia. Uhum. Tá, aconteceu um assassinato. Um velenco desse tinha que ter comédia, né? Quem são os envolvidos, né? E a série toda você vê esses personagens que comandam esse podcast colhendo pistas, tentando achar quem é o verdadeiro assassinato. Você acaba sendo um investigador também da coisa, né? Você acaba pegando pistas junto com eles e tudo, tá? Envolvendo outros personagens secundários ali e tudo, inclusive o Sting, tá? É engraçado. É o quê? 14 anos, né? É 14 anos. É engraçado. Tem um suspense, tá? Tem as mortes que, cara, não vai ter pesadelo por causa da morte, tá? É, não é tão forte. Não é necessário, tá? Não precisa tomar aquele coisa. É uma série de assassinatos, gente. Tem que ter morte, caramba. A série se desenrola devido ao assassinato no prédio. É que a gente fala, pô, o assassino, só temos assassino no prédio. Tem um assassino, tem um monte de assassino aqui, pô. Não para de acontecer. Isso aí, um monte. Não para, tá? Então você já viu que a coisa de se desenrola. E o final, como o Chagá falou, tem uma puta deixa para uma segunda temporada. Tem mesmo. Resta saber se o Star, a Fox, que é a Fox, é o... Agora é, o 20 Central Studios, né? O 20 Central Studios vão seguir, tá? A prosseguimenta é isso aí, por favor, né? E a Chagá fala, ah, é bacana, pô, é bacana. Fãs da Serena Gomes, por favor. É, assim, Serena Gomes é cria da Disney, né? Então a galera que conhece ela é mais aquela galera novinha. Fez alguma coisa para o cinema, mas não chegou a tanto. Agora é Martichó. E o Steve Martin leva uma série, tá? Ela está ali, ela faz parte do Triparadadora. Ela é uma das protagonistas, mas, para mim, o destaque realmente é o Steve Martin e o Martichó. Podia ter uma coisinha mais? Para mim, podia, tá? Mas é uma série legal. E, realmente, você chega até o final, tá? Porra, foi esse filme? E aí? Não foi o mordomo, tá? Não é óbvio. Tudo que a gente pode dizer não é óbvio. Não é óbvio, isso, tá? Tem uma coisa que você vai até achar que... Acho que nada na série é óbvio, né? Já descobriram? Resolveram. Não, não é óbvio. Você vai até o final, tá? E é bacana. Estamos aqui na torcida agora de uma segunda temporada, porque esse foi lá. Porra, cancelou. Do jeito que terminou. Tristeiro, vai ainda. Vai ser muita sacanagem, tá? Você achou legal? Será que curtiu? Você confere e comenta aí depois. Beleza, galera. Only Murders in the Building, tá? No Star Plus, beleza? Pra vocês assistirem, manatonário. Já assistiu? Poxa, gostou aqui da resenha do Sinéfo? Comenta com a gente aqui, poxa. Né? É uma série que te prende e te surpreende, acho que do primeiro ao último episódio. Tá? Fica aqui ó. Aprovado aqui do Sinéfo aqui. Fica a dica pra vocês. Beleza? Bom, agradecendo vocês. Sempre. Tá? Que assiste a gente aqui até o final. Você então que já conhecia todo esse trabalho, os envolvidos, os atores, já sabia dessa série, né? Gostou do videozinho do Sinéfo? Compartilha. Quer compartilhar nas suas redes sociais, ó. Pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso aí, não é chorar. Isso aí, fica a gente pra cá aqui, ó. Até a próxima. Não é o que vocês estão pensando. Ah, beleza. Cara, o Civil Martin. E é roteiro do Civil Martin, né? É produção e roteiro. Pô, que maneiro, cara. Tá sim pra trás. Cara, é bom mesmo. Vamos lá. Vamos nós. Only Murders in the Building, no Star Plus. Vai lá. Vamos nós. 3, 2, 1, eita. Boa. Vai lá.